Vice-presidente da Câmara de Candeias do Jamari, vereador Paulo Macario, renuncia o cargo. Vamos ver. Durante sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal de Candeias do Jamari, foi anunciada a renúncia do vereador Paulo Macario do cargo de vice-presidente da Câmara. O anúncio foi lido pelo primeiro secretário, Ed Carlos dos Santos. Neste incêndio, informo que as razões que me levaram a essa decisão são de ordem pessoal e particular. Porém, senhores e senhoras vereadores, antes de efetivamente a denúncia, jamais poderia deixar de fazer um agradecimento aos vereadores por terem confiado em mim o voto que levou a minha eleição nas duas mesas de eleitora. Afinal, certamente acreditaram que eu faria um bom trabalho à frente do cargo. Nesse caso, peço desculpa por essa decisão de renúncia se mostrar como irretratável. Em seu discurso, o vereador Paulo Macario agradeceu os votos de confiança que o levaram ao cargo de vice-presidente. Ele destaca ainda sobre os trabalhos realizados enquanto vereador e fala sobre a nova missão. Muitas das vezes, quando o cara renuncia um cargo, a primeira coisa que o ser humano bota na cabeça dele é que ele barganhou ou fez qualquer tipo de barganha. Eu quero deixar bem claro que eu não faço e nunca fiz nenhum tipo de barganha com nenhum desses vereadores. Não tem negócio de barganha. Eu estou renunciando o cargo de vice-presidente, porque o presidente é um semi-interino, de fato, de direito, por uma questão que eu vou, sim, contribuir muito mais ele do outro lado. Temos que deixar, às vezes, a vaidade, o Estado de lado, para a gente cuidar mais da nossa população que tanto crama por um dia melhor. Deverá ocorrer a eleição para vice-presidente e todos os vereadores que aqui estão têm o direito de ser candidato, de colocar seus nomes. Todos. Agora, se eu perceber, Paulinho, que daqui para frente comecem articulações podres, que é o que sempre ocorreu nesse município, que comecem articulações que levem para o lado da bandidagem, eu vou ser o primeiro que vou trazer os órgãos aqui para dentro, para que acompanhem esse processo daqui para frente. porque chega, chega de coisa errada. Não estou falando aqui que só renúncia é errado, você tem direito, mas a condução que seja feita de forma republicana, democrática, tudo certo, sem negociata, sem acordos sujos e que envolvam coisas ilícitas, porque se isso acontecer, eu sou o primeiro a trazer a polícia, o Ministério Público e o Tribunal de Contas aqui para dentro, porque o município não aguenta mais isso. O senhor tem seus motivos, que eu gostaria até que o senhor expusesse para todo mundo por que o senhor está fazendo isso, mas é um direito seu, inclusive, de ficar calado também. Eu estava fazendo o sinal para o pessoal levantar o som aqui dentro para melhorar o nosso retorno. Gente, qualquer coisa que aconteça lá na política do Candeias é da gente ficar com o pé atrás. Mas, evidentemente, eu não vou fazer nenhum juízo do que está acontecendo e do que está por trás da renúncia do vereador. Se a pessoa tem um motivo pessoal, tem que respeitar. Eu não vejo nenhuma dificuldade da gente entender quando as razões são nobres. Agora, quando vem o próprio colega, tipo o vereador Júnior, e assim ele parece que sabe mais do que disse, parece que ele tem mais desconfianças do que ele expôs. E se ele tem isso, se ele, se para o vereador Júnior, isso não está ainda bem explicado, tanto é que ele diz, gostaria que o senhor desse a explicação, dissesse o porquê da sua renúncia. Se o próprio vereador Lark, que está lá dentro, tem as suas desconfianças, está com a pulga atrás da orelha, como é que a população do Candeias não vai ficar com a pulga atrás da orelha também? Eu já disse, eu não sou eu aqui para fazer qualquer julgamento, mas se eu tiver que eventualmente sair daqui, vou sair do jornal, vai entrar alguém aqui no meu lugar, eu vou dizer, olha, eu estou saindo do jornal, mas eu quero dizer o seguinte, que não desconfio de nada, porque eu não fiz nada errado, isso aqui não tem nenhuma maracutaia, a minha saída, mas ninguém perguntou isso. A renúncia, A renúncia de alguém, a minha renúncia aqui do jornal, ou a renúncia de um vereador, ou a renúncia de um deputado, é um ato unilateral. Ele faz e pronto. Não precisa estar dando explicação, não precisa dizer, olha aí, está tudo certo, viu? Eu estou saindo, mas eu saí, está tudo certo, está tudo bem, não houve nada errado. Mas ninguém está dizendo isso, ninguém perguntou isso. Aliás, ninguém imagina isso das pessoas de bem. As pessoas de bem, quando tomam uma decisão, certamente é por razões nobres. Não precisa se antecipar e dizer, olha, não comece a desconfiar de mim, porque eu não sei. Se o vereador Júnior está com a pulga atrás da orelha, eu imagino que a população do candeiro devia fazer razões para também estar com a pulga atrás da orelha com essa renúncia. Eu não, eu estou tranquilo, estou numa boa. Como eu disse, eu não vou fazer nenhum juízo de valor, mas eu estou narrando o que está acontecendo lá, e que ficou bem explicitado aqui na matéria. Você julgue do jeito que você achar que deve ser julgado. E vamos aguardar. Que nesse mato não tenha coelho.